A sessão ordinária desta terça-feira ocorreu no espaço AM Master Hall, em Criciúma, no sul do Estado, como parte da terceira edição do programa Alesc Itinerante. A iniciativa comemora os 190 anos do Parlamento catarinense. O diferencial das sessões itinerantes é conceder espaço para que entidades das regiões catarinenses possam trazer demandas e apresentar resultados. O primeiro a falar foi o prefeito de Criciúma, Clésio Salvaro. Ele utilizou a tribuna para expor as principais demandas da cidade e pedir apoio do poder legislativo. Se de tudo que nós pagamos de impostos, 67% vai para a capital federal, para Brasília, e apenas 26, 27% fica no Estado, e apenas 8, 9 ou 10% é que fica no município, aonde nós vivemos, aonde nós temos os problemas e aonde eles precisam ser de fatos resolvidos. É aqui, apenas de 8 a 10%, dependendo muito da matriz econômica de cada cidade. Mas aquele discurso de menos Brasília e mais Brasil, muitas vezes fica apenas na narrativa. A reitora da Universidade do Extremo Sul catarinense, Luciane Sereta, falou sobre os 55 anos de contribuição da Unesc ao crescimento da região e do Estado. Nós temos aí uma comunidade acadêmica de quase 20 mil pessoas dentro da universidade, afora todo o atendimento externo que fazemos todos os dias. E dentre os projetos de extensão, eu quero salientar alguns que produzem impacto social. A Escola de Lideranças Comunitárias, cujos líderes comunitários estão aqui. Já formamos mais de 70 líderes comunitários na primeira escola, estamos com a segunda escola de lideranças, formando pessoas para saber intervir na comunidade e sensibilizar a comunidade sobre os seus direitos e seus deveres. Estamos com a escola também em Araranguá, em Issara e vários outros municípios solicitando. Temos o Centro Especializado de Reabilitação, que trabalha com reabilitação física e intelectual, com mais de 12 mil atendimentos em toda a macro região sul. Temos as clínicas integradas de saúde, que só no ano passado fez mais de 170 mil atendimentos, muitos dos quais não tem na rede pública de saúde. são feitos gratuitamente na nossa universidade. A presidente da Associação Amor à Vida, Vera Lúcia Duarte, usou a tribuna para falar sobre os trabalhos desempenhados pela entidade, que atua no apoio a pacientes com câncer. Ela pediu aos deputados estaduais maior agilidade nas filas para tratamentos oncológicos. As mulheres, no ano passado, na pandemia, nós perdemos 24 mulheres com câncer de mama por causa da fila. Nós estamos pedindo, reivindicando, que tenha agilidade nisso aí, porque não é só o médico, é os exames também que estão trancados. Então a gente precisa que os deputados colaborem com a gente, colaborem com as pacientes e com os pacientes. O representante do Geoparque Caminhos dos Cânions do Sul, Gislael Floriano, falou sobre os principais desafios enfrentados para transformar a área em um grande destino turístico. Representamos um território que envolve sete municípios. Três municípios gaúchos e quatro municípios catarinenses. Um consórcio que vem trabalhando forte nos últimos anos para a concretização de um grande sonho. tornar os municípios de Torres, Mampituba, Cambará do Sul, no estado gaúcho, Praia Grande, Jacinto Machado, Timba do Sul e Morro Grande, no estado catarinense, um grande destino nacional e internacional pelo seu patrimônio geológico, histórico, cultural e a biodiversidade dessa região. Ao longo dos anos, estamos trabalhando esse projeto desde 2007. E muitas perguntas têm surgido na comunidade e todos que ouvem falar de Geoparque. Mas o que é Geoparque? É mais uma unidade de conservação, um parque nacional e estadual? E a gente tem trabalhado constantemente para desmistificar isso. O Geoparque tem o parque no seu nome, é um parque da terra, é um território, uma região que demonstra dentro dos seus sítios e paisagens, patrimônio geológico, que demonstra a evolução do planeta. O representante do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Tubarão, Voymer José Bach, utilizou a tribuna para defender a redragagem do rio. Ele pediu agilidade na atualização do projeto e a ajuda do estado para que a intervenção seja executada. O estado havia proposto uma redragagem em quatro partes, a gente não vê problema nisso. Esta imagem, a parte em azul, era o rio antes de 1982, especialmente na cheia de 1974. E o governo federal veio e fez uma retificação no rio. Com isso, melhorou, ampliou a capacidade de escoamento, reduziu os efeitos das cheias, colocou para escoamento 2.100 metros cúbicos por segundo, mas nós perdemos essa capacidade de escoamento e nós queremos agora, com a redragagem, apenas voltar a ter a capacidade anterior de escoamento de 2.100 metros cúbicos por segundo. O presidente da Organização das Cooperativas do Estado de Santa Catarina, o SESC, Vani Zanatta, apresentou o sistema utilizado pela entidade. Ele pediu o auxílio dos parlamentares para que o ato cooperativo seja mantido. E a gente precisa muito que vocês conversem com seus colegas, deputados federais, para que nos auxiliem. A OCB está fazendo um trabalho lá para manter o ato cooperativo. O ato cooperativo é o mínimo que o sistema cooperativo precisa para se manter sadio, forte, e se não for ele, muitas dessas 249 cooperativas que a gente falou aqui vão sucumbir. O representante da Associação de Pais e Amigos de Autistas da região carbonífera, José Augusto Freitas, utilizou a tribuna para falar sobre os números da entidade. Atualmente, contamos com 249 alunos na nossa instituição, com idades entre 2 e 45 anos. E uma fila de espera, senhor presidente, de mais de 200 pré-matriculados aguardando a vaga. Para tanto, nós dispomos de 51 profissionais envolvidos na instituição, dentre o pessoal das áreas técnica, administrativa e pedagógica. Ofertamos aos nossos alunos e familiares atendimentos nas áreas de assistência social, saúde e educação, na qual envolvem pedagogos, terapeutas, psicólogo, fonaudiólogo, nutricionista, enfermeiro, fisioterapeuta, professores de educação física e de artes, assistentes sociais, coordenação pedagógica e coordenação técnica. Nossa missão é nos tornarmos um centro de referência em pesquisa e tratamento do autismo. O presidente da Associação dos Shoppings Atacadistas, Adilson Amarildo da Rocha, destacou a importância do setor para a economia catarinense. Ele pediu uma medida de apoio emergencial para o ramo. Diante desse cenário desafiador, venho aqui, em frente a vocês, solicitar a vossa valiosa colaboração para que possamos implementar uma medida de apoio emergencial a esses industriais, nos moldes em que foram feitos os do Rio Grande do Sul. Tal iniciativa não apenas só proporcionará um alívio necessário para nossos fabricantes e lojistas, mas também fortalecerá a resiliência econômica da nossa região, garantindo que o Polo Moda Sul continue uma fonte de empregos e prosperidade, o qual já tem mais de 20 anos na nossa região. O representante do Sindicato das Indústrias Plásticas do Sul Catarinense, Elias Caetano, destacou a relevância da produção de descartáveis para o Estado. Ele demonstrou preocupação com iniciativas de banimento de derivados plásticos. O nosso setor está comprometido e melhorando o seu desempenho ambiental continuamente. Temos muitas boas práticas de ESG implantadas nas nossas indústrias. O setor está fazendo o seu dever de casa. Muitas das empresas já são signatárias do acordo setorial para a logística reversa de embalagens. A representante do Sindicato da Indústria de Extração de Carvão de Santa Catarina, Astrid Barato, utilizou a tribuna para defender o setor. Ela falou sobre a transição para um novo modelo de negócios com pouco impacto ambiental. Para que a economia da região sul de Santa Catarina não sofra com a sua desativação no futuro, é necessário estabelecer um plano de transição energética justa para a reconversão econômica da região, atraindo novas economias para a implantação de novas indústrias ligadas à mineração de carvão, sem a emissão de gases do efeito estufa. O presidente da ASIC, a Associação Empresarial de Criciúma, Valci Zanetti, apresentou os trabalhos da entidade e falou sobre a colaboração dela para o desenvolvimento regional. Ele também trouxe demandas regionais para os parlamentares. Nossa região se destaca pela diversificação de seus setores industriais, com o comércio e o setor de serviços de grande relevância e com grande potencial a ser plenamente desenvolvido. Ao longo de suas oito décadas de existência, a ASIC tem defendido e trabalhado para concretizar importantes obras e pleitos regionais. Obras como a duplicação da BR-101, a execução da Via Rápida, a construção da barragem do Rio Sambento, foram determinantes para o seu desenvolvimento da nossa região. A diretora executiva da entidade Bairro da Juventude, Silvia Regina, utilizou a tribuna para falar sobre os 75 anos de atuação da instituição em prol da sociedade. É uma instituição com 100% de gratuidade, é uma instituição que atende em período integral com aulas formais num período e muita atividade de música, principalmente música e esporte no contraturno. O diretor administrativo do Hospital Nossa Senhora de Fátima, Jean da Silva Gonçalves, falou sobre a inauguração de uma nova ala hospitalar na instituição. Uma ala que irá receber 30 novos leitos de psiquiatria, sendo destes 5 leitos de psiquiatria infantil, algo que não se encontra daqui a Florianópolis, do extremo sul-catarinense até Florianópolis. Um projeto arrojado, voltado e pensado para atender o paciente, voltado para a psiquiatria e dependência química. O cenário de desequilíbrio financeiro enfrentado pelo Hospital Nossa Senhora da Conceição foi tema de pronunciamento na tribuna. O diretor da instituição, Ebert Moresk, destacou as dificuldades enfrentadas. Precisamos do apoio da união de forças e esforços do poder estadual, dos poderes legislativos, dos poderes municipais, da sociedade em geral, para que continuemos exercendo com nobreza a missão de salvar vidas e cuidar da população catarinense. O coordenador do Museu Ferroviário de Tubarão, Jefferson Vitorino, falou sobre a importância do acervo para a preservação da história e cultura do Estado. Ele também destacou o título do município como capital catarinense do turismo ferroviário. A operação do passeio ferroviário expresso, que oportuniza essa experiência do trem pelas mais belas paisagens do Estado, promove os roteiros turísticos aqui no sul catarinense, além, claro, de atrair turistas do Brasil inteiro para viver o charme do passeio de Maria Fumaça, agregando a preservação desse grande patrimônio. O representante da Associação dos Moradores do Rio Carvão, Luiz Henrique, reivindicou que seja realizada a pavimentação do trecho entre Uruçanga e Lauro Miller. Então, por questão de justiça, pedimos aos senhores deputados, em especial aos deputados da nossa região, que usem de suas forças políticas para sensibilizar o governador Jorginho Melo para executar esta obra que liga Uruçanga a Lauro Miller, incluindo esta rodovia no programa Estrada Boa.